Pessoal, a gente está aqui na Praça da Graça, na manifestação contra a homofobia no Brasil. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Homofobia. Vamos conversar com a coordenadora do curso de Psicologia da FAP, Vanessa Gudes, que vai explicar mais detalhadamente para a gente, para você, o que isso significa, qual a importância social da gente superar mais esse preconceito. Vanessa, é um prazer te conhecer. Eu gostaria que você explicasse aqui para a gente, para o internauta que nos acessa, qual a importância dessa luta contra a homofobia no Brasil e se essa luta abrange todos os gêneros, todas as espécies, todos os tipos, ou ela é limitada a um determinado gênero ou não, tá bom? Bom dia. Hoje é um dia, não é só nacional, é internacional contra a homofobia. Então a campanha, porque assim, houve um movimento querendo que os psicólogos tratassem como se o homofóbico, como se o homossexual fosse doente, fosse uma doença. Então hoje nós estamos aqui sensibilizando as pessoas, né, para que elas aceitem, respeitem toda essa classe, porque nós não temos que separar, nós temos que ser seres humanos, nós temos que respeitar as escolhas das pessoas. Então nós estamos aqui exatamente por essa luta. Vanessa, e como é que a gente pode dizer que a gente alcança resultados positivos numa luta como essa, quando a gente também sabe que a homofobia existe camuflada dentro de cada lar, é uma coisa que ninguém tem conhecimento. E como é que fica o ser humano que está envolvido nessa situação e que às vezes ele não tem nem como se defender? Eu acho que essa camuflagem que você fala é o pior, né, e no âmbito da família, nós temos muitas pessoas que sofrem porque não tem coragem de assumir, porque não tem o apoio da família e o preconceito começa realmente dentro de casa. Então a família, as pessoas às vezes não se aceitam, não assumem, porque tem medo da família, da reação da família, de perder o amor da família. Então esse trabalho geralmente tem que começar na família, né, as pessoas aceitarem, porque assim, o você ser homossexual não vai mudar o seu caráter, não vai mudar a sua personalidade, né, isso é só uma opção, a pessoa nasce assim e ela vai simplesmente se relacionar com uma pessoa do mesmo século. Então isso não é um problema, né, as pessoas têm que aceitar que isso não vai mudar nada o caráter dela. Então a gente tem que começar a trabalhar na família desde criança, né, e começar a discutir isso dentro da escola, dentro da igreja, dentro de todos os lugares, para acabar com esse preconceito. Agora a gente vai conversar com a Janice, que é uma aluna do curso de psicologia da FAP, que está envolvida também no movimento nacional e internacional contra a homofobia. Janice, você não é gay, então qual a importância de uma pessoa como você, que é bem resolvida, antenada, se envolver numa campanha contra a homofobia? Bom, a minha opção sexual é uma escolha minha, mas é dever meu, como cidadã, respeitar, e acho que é o dever de todos nós respeitarmos. A gente, nessa campanha aqui, a gente está fazendo um momento de conscientização das pessoas. Tem muita gente que não conhece, tem muita gente que critica, tem muita gente que é contra. Então esse momento é uma forma de esclarecimento, a gente quer, com isso, alertar as pessoas de que muitos homossexuais sofrem agressão, preconceito, discriminação, discriminação verbal, agressão verbal e física também. Então o nosso momento aqui é de conscientização das pessoas, como eu falei anteriormente, aceitar é uma escolha sua, mas respeitar é um dever de todos nós. Agora a gente vai conversar aqui com o Ambrose e saber a opinião dele a respeito do movimento contra a homofobia. Ambrose, você é gay? Não, não sou gay, mas tenho um profundo respeito para as pessoas que são gays. E qual a importância que você acha de uma pessoa que não é gay, tem outra orientação sexual, participar de um movimento como esse? Olha, Jorge, eu acho importante porque, para mostrar para as pessoas que você não é obrigada a aceitar, você é obrigada a respeitar, né? E eu, como um heterossexual assumido, estou aqui levantando essa bandeira que a gente pode conviver bem em sociedade. E tentar passar isso para as pessoas, né? Que a sua orientação sexual, ela não influencia na pessoa que você é. Você não vai deixar de ser uma pessoa de caráter porque você tem uma opção sexual diferente. Andréia, é bom conviver com gay? Sim, eu acho que a convivência com uma pessoa que é homossexual é uma convivência como uma pessoa igual a todas as outras, não tem diferença. A diferença quem faz é você, se você tem preconceito ou não. Mas é uma convivência normal.